O destino conduz o que consente e arrasta o que resiste. Diferentes religiões, vários olhares. Destino versus livre-arbítrio. Este é o tema da série Sagrado. Há séculos, o conceito de destino envolve muitas crenças e mitos. Para uns, a vida é regida pelas forças do universo ou por um poder divino. Outros creem que nossa história é apenas fruto de escolhas próprias. Destino e livre-arbítrio podem se complementar? No Islã não existe contradição entre destino e livre-arbítrio, pois o ser humano só será julgado em relação às situações que têm o poder de escolha. As demais situações que fogem ao seu controle servem somente como um teste para que Deus saiba como o ser humano irá aplicar esse livre-arbítrio. Em relação às adversidades e às dádivas por ele proporcionadas. Se será agradecido e paciente ou se revoltará contra os desígnios de Deus. Além de que, Deus possui o pré-conhecimento de todas as escolhas que esse ser humano tomará em sua vida. Deus criou o ser humano para construir e desenvolver essa vida de acordo com a sua orientação. Toda vez que ultrapassa os limites por ele determinados, isso o afeta de forma direta e ou indiretamente. Isso é uma orientação para que o ser humano vive essa vida, respeitando o meio ambiente e tudo aquilo que o cerca, para que isso não venha a afetar a sua vida futura. Legenda por Sônia Ruberti